Gente, eu nasci pra morar nessa casa. É mãe a dela, ó. Aê, não é! Como ela é manhosa, nossa senhora. Ó, você tá ruim, você precisa de carinho toda hora, e eu tô torto pra te dar carinho toda hora, tá vendo? É, o cara sempre, tipo, é enrascado, hein, mano. Tua mulher, ela deve tá p***a. Olha que ela tá aí, chega perto de mim assim, ó. Sai, sai, Rodrigo, não vou ser bobo, sai daí! Eu preciso dizer que eu te amo. Pode cantar, eu te ensino essa música e você canta pra mim, tá? E eu não sei que hora dizer me dá um medo, que medo. Eu preciso dizer que eu te amo. Não, amor! Não, amor! Não, amor! Não, amor! A pessoa que eu escolhi é a Thaís. Por mais que eu estivesse esperando, assim, me deu um nó na garganta. Agora, no meio da galera! De um lado, a turma da Manoela! Do outro, a turma da Thaís! Uma das duas vai embora hoje. Vamos dar essa notícia logo. Pessoal! Oi! Chegou a hora. Gente! Não tenho muito tempo, então não vou enrolar muito, não. Manoela! Oi! Eu tenho uma boa e uma má notícia pra você. Qual que você prefere ouvir antes? A má. A má notícia é que você não vai ver Brasil e Turquia amanhã. A Thaís, com 73% dos votos, está eliminada. A Thaís, a gente te espera com amor e carinho aqui fora. A Thaís, com 73% dos votos, está eliminada.